Hoje é o dia do Nordestino e o Outro Olhar faz homenagem a esse povo, sinônimo de força e de alegria. A produção é de Ivan Mola e Margaline Viana. Ah, Nordeste querido, amado por tanta gente e por tantos outros esquecido. Nunca fraco, embora faminto. Lar de um povo arretado que arrasta o pé a noite inteira na vaquejada. Uma multidão lida em uma só região e carrega sentimentos e oxentes em comum, cada um de um jeitinho diferente. Ser nordestino é sentir o Nordeste todinho dentro do peito e isso é tão grande que não cabe acessar os seguintes. Cabe em anos e anos de filhas de reis, maracatus, copo dez, setas e sangrias de açudes. Rizos e choros de um povo sincero, um povo lindo que tem no rosto a marca de quem sofreu, lutou e vive com muita fé. Ser nordestino só cabe mesmo no coração de cada nordestino que tem orgulho de onde nasceu, que se emociona com o toque de sanfona e com a chuva depois de uma grande estiagem. Música 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 Música